Oi meninas, hoje eu tenho uma dica muito boa pra você aqui do canal Brás aqui no YouTube Aproveita, já se inscreve aí no canal que é gratuito Já ativa o sininho pra receber as notificações Porque hoje eu vou ensinar você a comprar roupa do Bom Retiro Aquela roupa de rica, com os descontos maravilhosos Pra você luxar nesse fim de ano com muito glamour, tá? E é o seguinte, gente, eu consegui ir pra vocês aqui, ó, de uma compreensão babado E você vai comprar com o preço de atacada do varejo A compra vai ser livre, mas só presencial, tá ok? Mas, se você quiser receber na sua cidade, conseguir uma coisa bem diferenciada, tá? A partir de seis peças podem ser variadas Ela vai enviar aí pra vocês em todo o Brasil Então, ó, já fica de olho aqui, que olha, dá pra ver aqui na porta, né? Que coisa linda, aqui tem uns paite de rica, coisa mais linda Então, ó, vamos lá, que o tweet de hoje tá muito bom, hein? Olha, hoje nós vamos conhecer aqui a My Trend A que fica aqui na Cesário Lombroso, tá? Número 315 Eu também vou deixar aqui pra vocês já, logo no início do vídeo, ó, aqui, ó Professor Cesário Lombroso, número 315 Bom Retiro, tá bom? Tem o site deles e tudo Como eu expliquei pra vocês, ó, elas vão fazer aqui, ó, umas líquidas muito top Com produtos lindos Então, a gente vai ter aqui essa média de preço, ó A gente vai ter de R$70, R$100, R$130 e R$150, tá? Mas as peças são maravilhosas, luxuosas E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um pouquinho de cada coisa Olha só, esse paite, que lindo, gente Maravilhoso, né? Olha esse cropped Perfeito pra esses dias de verão que estão chegando Pra gente ficar um arraso Esse aqui, acredito, seja um conjunto, tá? Os shorts com o cropped Olha, são duas cores que estão lindas Também tem, assim, ó, esse vestido E esses daqui, pelo que eu vi, ó, a gente tá na área de R$70, tá? E aí, Regiane, já animou já? Animou, né? Agora vocês brilham, né? Agora vocês brilham, você animou, né? Ela veio até aqui, gente, pra comprar junto comigo Olha só que lindo Lembrando que ela trabalha com peças com grade de tamanho, tá? Se você vier presencialmente e não vai ter uma quantidade mínima Você vai poder comprar quantas peças você quiser E se você tiver à distância em outra cidade E quiser receber as peças, tá? É só você comprar, no mínimo, seis pecinhas variadas Que ela vai enviar aí pra todo o Brasil Deixa eu ver aqui Então, olha os shorts também Olha que lindo, gente Os tecidos são maravilhos, tá? Agora, as peças aqui, eu amo Cada peça linda E assim, eu tô mostrando a arara, tá? Cada arara aqui, eu acho que tem um preço Ela separou pro preço Olha essa bermudinha, que linda Olha a crape de blazer Esse aqui é pra fazer conjuntinho aqui com a saia Que também tá linda, ó Tem no preto Olha esse lurex, que lindo Aqui é um conjunto, ó Uma saia longa E fenda também tá um escândalo Ai, amei esse shortinho, gente Olha que gostoso Esse aqui também tá maravilhoso Nossa, aqui, gente Só tem peça linda na sua loja É sério, vocês vão amar Olha essa pantalona Que incrível Olha aqui, ó Tem várias cores da pantalona Que eu achei sensacional E esse cropped aqui, eu achei um escândalo Agora aqui, né, a gente vai pra arara de sempre Vamos ver aqui na arara de sempre Ai, vou passar pra cá Só rapidinho Só pra gente poder ver aqui Esse cropped eu amei, gente Achei ele lindo Vou apostar um pouquinho aqui Vai que depois que eu misturo aqui Por assim Aqui, ó As cores do cropped Esse aqui eu achei super legal Ai, que vestido lindo Olha, gente, que lindo Amei esse vestido Maravilhoso Aqui, ó Todas as cores Deixa eu ver esse Nossa Olha isso, gente Gente, que coisa mais linda Amei Deixa eu ver Esse aqui é cropped E aqui tem a saia também, ó Tá lindo Essas aqui são as outras cores que tem Olha esse aqui conjuntinho também Bem diferente Esse aqui tem três cores Agora aqui, ó Um luxo Olha essa calça de paite Essa aqui Além da calça de paite Ainda tem um detalhe aqui, ó Um aviamento de strass Que tá super bonito Tem várias cores, ó Um champanhe vermelho Esse aqui é um macacão, olha A trama aqui no fio de lurex Tá lindo Olha esse, gente Que lindo Nossa, amei Olha esse conjunto Que maravilhoso Esse aqui tá ali na vitrine, gente Eu gostei dos detalhes Que ela coloca na peça Olha só que linda Também tem três cores Olha esse pretinho básico Também que tá maravilhoso E esse aqui também amei Esse aqui é bem levinho Cara de verão Olha aqui Ah, esse preto também tá um luxo Olha esse aqui que é diferente Ele tem aquele acabamento aqui Que a gente vedou Que faz aqui o ar com o seio Também tá muito bonito Uau Esse aqui, ó Tem uma malha, ó Com brilho Aqui mais um longo também Que tá lindo Esse aqui também tá bem diferente, ó É um vestido Com babadinha aqui na ponta Tá? Uma manguinha pelo esparto Pra ficar mais elegante Esse aqui também tem várias cores Aqui uma calça facial Essa aqui é uma calça com fechamento Aqui na barra Pra dar um efeito jogger Agora nós vamos aqui Pra as de 130, tá? Esse aqui, ó Tem uma alça diferenciada, ó Essa com o strass Tem o short também Olha esse vestido Que gracinha Esse aqui eu achei A cara das minhas férias Que está chegando Olha só, gente Com neon Que é a cor que eu adoro Aqui, ó Conjuntinho Nossa, esse tecido é muito legal, gente Nessa patalona aqui, ó Fiz aqui um detalhe com renda Que eu achei lindo também Tem várias cores Aí aqui, ó Tem aquele vestido blazer Super elegante Olha esse brilho Que tá cor Que lindo, ó Todas as peças com bastante variedade de cor Ai, esse tá lindo, gente Olha esse tom de rosa chiclete Que lindo, ó Perfeito Agora olha esse aqui que legal Olha, tem um detalhe aqui, ó De franja na barra Que também ficou super lindo De frente E aqui a gente foi pra mais um ano, ó Esse aqui tem uma renda Na barra Tem três cores diferentes Aqui, conjuntinho, ó A gente tem um conjuntinho aqui, ó Aqui é a saia Com o mesmo acabamento do cropped Esse aqui também você vai achar As umas três cores diferentes, ó No ronzinho preto Aí aqui, pantalona Também tem outras cores Mais um vestido longo Nossa, esse vestido tá amarrado também, gente Olha Tem um detalhe aqui nas costas Amei Perfeito E olha esse branco Que lindo Olha o detalhe Na pontinha aqui, ó Perfeito, né? Nossa, achei bem esse mesmo E agora a gente vai aqui atrás de 150 Olha esse vestido aqui, lindo Eu gostei de todos os aviamentos aqui, ó Que ela usou aqui na A composição do vestido, ó Também tem todas essas cores Vai ter Aí a gente tem esse daqui, ó Já tá no setinho E ele tem um detalhe aqui, ó Deixa eu mostrar Na barra Uau Esse aqui também tá No escândalo Muitas referências grindas Aqui nessa loja Olha a calça de setinho Esse aqui eu tinha visto da outra vez Eu amei Tem também ele todo no preto Olha esse aqui, gente Olha que legal esse conjuntinho Uma graça Eu amei esse conjunto Perfeito Eu também tenho ele assim, ó Com a saia mais longa Então, um charme Bom Gosta da nossa dica? Aproveita, tá? Que o horário de funcionamento É de segunda a sexta, tá? Eles não trabalham ao sábado Então, como eu falei Vendas presenciais E você vai poder comprar aqui À vontade Sem mimo E se você tiver em outro estado Você pode comprar no mínimo Aí seis peças Podendo ser elas variadas Gostou da minha dica? Vem conhecer aqui a My Trend Um beijo Já marca suas amigas nesse vídeo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau